O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. O que você tá fazendo? Passou. Vá rindo aqui fora. Conhecei o aventalzinho de mulher. Ah, é que eu tava lavando louça, sabe? Você pegou o avental da dona Tereza, né? Por quê? Não, eu tava lavando louça lá, juro pra você mesmo. Da Luzia, que eu sempre erro o nome da menina. Passou a mão em meu salveiro. Tá, vem. Gabriel, depois que você varre o quintal, eu fiquei de ajudar as meninas a arrumar o material delas. Tá chegando a hora de voltar pra escola, gente. Essas crianças todas. Ei, vocês não iam arrumar o material escolar, não? Arrumar as bolsas? Não, não. O que vocês estão fazendo? A gente tá arrumando a Heloísa. Sim, a Elôisa tá bem bonita. Ah, é, Elô? Pra quê? Eu quero fazer uma surpresa pro Jatinha e eu preciso de carona. É o quê? É. Surpresa pro Jatinha? Como assim? Ué, não tava igual um doido lá em primeiro de maio me procurar? Aham. E agora você tá procurando ele. Procurando macho. É isso mesmo que eu tô ouvindo, Bruna. Se arrumando, se embelezando, se imprumando, pra ver macho aqui. Gabriel. Você corria atrás da Bruna. É, isso é verdade. É, mas eu era adulto, né? Não é uma criança. Mas a gente até levou ele pra ver ela. Onde que o Jatinha tá? Na casa dele? Eu sei onde ele tá. Onde que ele tá? O Jatinha que me contou que ele vai lá com o Jatinha no parquinho hoje. Hummm. O parquinho brincando. Então, a Elô quer ir no parquinho. Sim. Hummm. Tá passando até creme. Creme, perfume, tudo. Hummm. É secado, né? Orientado pela Olivia, né? Sim. E eu ainda peguei o seu gloss lá. O meu gloss ainda? Ai, que lindo. Tá vendo isso? Tô vendo? Aumenta a boca. Aumenta a boca. Pra que você quer aumentar a boda? Pra quem você quer ficar grande? Pra falar? Eloísa. Eu já vou falar. Eloísa. Olha, gente. Vocês tão vendo, né? Que eu tenho que aguentar aqui nessa casa com um de menina. Ai, vamos, né? Vou levar, mas vou ficar por lá, hein? Mas eu quero. A gente veio junto. Aí tá bom, mas vocês não ficam um pouco longe, tá bom? Acho que tá bom, cara. Ai, olha que a privacidade, você tá vendo? Hum. Tem limites, hein, mocinha? A gente vai ficar tudo lá. Tá bom. Ai, eles crescem tão rápido. Ai, ai. Limoeiro. Limoeiro. Mais uma vez a gente aqui na pracinha da Limoeiro, né? Não é? Ai, tô tão só. Você trouxe esse tabuço pra passar? Trouxe, trouxe aqui, ó. Isso é o meu da boca. E a escova pra pentear o cabelo? Pra ficar perfeito. Já tá. Oxi. Oxi. Mas por que você tá passando mais gloss, Heloísa? Tá passando um monte de gloss. Pra aumentar a boca. Pra que aumentar a boca, hein, mocinha? É. E fazendo um negócio de beijo ainda. Por que você tá fazendo um negócio de beijo? Olha, Heloísa, você é muito nova pra esse tipo de coisa ainda, viu? Não falo nada pra ela. Vocês não acham que ela é muito novinha pra isso, gente? Qual que é a idade de vocês? Olha a turma da Mônica. Olha a turma da Mônica. Elô, qual que é a turma? Olha só quem voltou, gente. A Elô voltou. Oi, Magali. Ó, eu tava com saudade. Não tava? Bom, mata a saudade dos amiguinhos. É. Não é por nada não, sabe, gente? Mas é que a Elô fez a gente vir no limoeiro não pra vir vocês. Mas ela veio atrás do Jotinha. Vocês viram ele por aí? Então, ele tá ali. Vocês ficam brincando aqui com a gente. Não vai lá, por favor. Mas a gente vai brincar com vocês. A gente vai lá dar um oi pra ele e a gente volta. Amigo nosso. Oi, tudo bom? Oi. Tudo bom? Enfim, mas se ele tá lá, vamos lá. Elô vai fazer uma surpresa. Ele já tá acompanhado. Acompanhado não. Com o Henrico? Não, com a menina. Com a menina. Menina, Bruna. Com a menina. Eu fui nos serviços dele, que eles estavam brincando a semana inteira. Por isso que eles sumiam lá de casa. A Heloísa tava sem celular, né? A Heloísa tá sem celular. Meu Deus. A Heloísa, para de te ligar. A Heloísa, vem aqui. A Heloísa. A Heloísa, calma. Gente, segura essa menina. Vamos ver primeiro o que que é. Ó, eu vou te dar. O que vai me dar o que, menina? Vamos lá, vamos ver o que que eles estão conversando primeiro. Você tem que ver primeiro o que que tá acontecendo. Averiguar os fatos. Vamos, vamos, vamos. Ó, só que abaixa. Ó, shhh, shhh. Vem, eu vou dar uma aí de espião. Vem, Gabriel. Vem. Vem aqui, vamos espiar. Vem, 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 Karlo. Bruna, vem. Shhh. Shhh, shh, 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 shh. Calma, gente, eles estão aqui, ó. É uma menina mesmo. Tô vendo a positiva. Shhh. Calma. Ah, que legal. É, eu também estou do lá. Porque você não tá querendo ir pra positivo na escola minha e da IAS e do Jocinha e da escola, é? Mas aí eu vou com isso melhor. É, aí dá pra gente se ver no recreio. Aí você dá pra gente ir pra escola. Sim. Eu mostro tudo. É, amiga da escola. Ah, então tá bom. Ah, que legal. É amiga da escola? É. Foi. Final de semana? Que final de semana foi esse? Que final de semana foi esse, Gabriel? Eu vou com a calma. Eu vou lá. A senhora tá indo. Ah, seu óculos. Obrigada. Tchau. Tchau. Vai ser pra... Oh, meu Deus do céu. Meu Deus. Oh, gente. Oh, meu Deus do céu. Eloísa. 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 Ei, 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 ei. Para de bater na menina, meu Deus do céu. Eloísa. Briga. Briga, Eloísa. Eloísa. Ah, é outra menina agora também. Briga. 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 Não bate nela. Briga. 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 Meu Deus do céu. Ela voltou a menina. Ela voltou a brigar. Calma. Para. Para. Jotinha. Jotinha. Ajuda a você parar aqui, cara. Para vocês. Não quero doido. É que chata mais só. Do nada meio pra cima de mim. Calma, gente. O olho da menina. Você machucou o olho da menina. Calma, calma, calma. Você dá um soco nela? Deu no meu olho. Ai, meu Deus. Para. 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 Para só pra te faria. Calma. Você tá doido de passar a mão na cabeça dela? Você tá doido? Também, você me deu um sobo no olho. O que você pensou? No olho também? Quero ver então. Não, gente, ninguém dá sorrindo ninguém. Não dá nela, mas dá em mim. Mentira, dá nela. Jotinha, que palhaçada é essa? O que tá acontecendo aqui? Que eu trouxe a Heloísa pra te ver no limoeiro. E quem que é essa menina? Não é? Ela é minha amiga, ela é filha do boto. É, os nossos pais se veem todo dia. Aí, no final de semana a gente se conheceu. É, na casa do Renato, que meu pai trabalha lá e o pai dele também. Aí o meu pai me levou e ele tava lá. Não mente que é só fim de semana não, porque o Cascão falou que viu os seus stories que você gostou com ela a semana inteira. É. É, e eu também vi, viu? Eu achei que era sua irmã, alguma coisa assim, não sei. Você não tem irmã, tem? Não. Ele não tem irmã, Heloísa. Então eu achei que era uma prima. Por isso você sumiu lá de casa, então. Agora tá explicado, né, Jotinha? É, a gente ficou o final de semana inteiro juntos. Fazendo o quê? E a semana também. Fazendo o quê? Jogando futebol. Jogando videogame, indo na piscina, andando de bicicleta elétrica. Indo na piscina, Jotinha. Sim, ué. E a Heloísa se laçando lá em primeiro de maio. Ah, jogando futebol também. Eu fui buscar ela, Jotinha. Eu fui resgatar, né? Trouxe ela de volta. Ela veio louca pra te ver, entendeu? Você não tá feliz? Dá um abraço nela, Jotinha. É. Você quer ir na piscina também? Eu acho que a Camila ainda não. Eu acho que se eu ligar pra te ver, ela vai dar um futebol. Dá um abraço nela, ela vai dar um futebol. Dá um abraço nela, ela vai dar um futebol. Dá um abraço nela tudo, vai. Fala pra ela, então, que a menina... Como que é seu nome? Ana Laura. Que a Ana Laura é sua amiga, né? Eu não posso ter amigo. Mas você pode ter amiga? Que história errada que é essa? E o Davi, como é que faz? Ah, você fez uma boa palhaçada, né? Verdade. Eu ainda machuquei minha cabeça, menina. Verdade. Você deu escândalo quando ela tava brincando com o Davi, né? Lembra? Mas ser amiga, né, Lô? Amiga não tem problema, né? Amiga, amigo, amigo, amiga, né? Você tá fazendo, Cascão? Eu tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes da Magali com o Cebancinho. Ah, é? Você vai bater em alguém? Você vai bater em alguém que você vai... Ainda dá! Não, não dá pra ela, Cascão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega de briga. Chega. Chega de briga, entendeu? É. Você tá bem? Tô, né? Você tá bem? Do lado daquela menina, eu vou matar o Jotinha! Quer saber? Vamos pra casa? Não deu certo, passei no limoeiro. Acho que você pode chamar a Mônica e a Magali pra ir pra casa. Vamos pra casa, o Jotinha, vê se ele vai lá depois, ou se ele quer ir agora. E resolvido, né? Pronto. Jotinha, você escolhe. Ou eu nunca mais olho na sua cara se você for com aquela menina, e eu também nunca mais você vai se for com a cursa. Não! Ela... Ela manda nele. Você também? Você desculpa, viu? É que foi um mal entendido, pelo jeito que você ou já tinha seu amigo. Ela é louca, ela devia estar no hospício. É, ela é meio doida mesmo. É que ela tem ciúme do Jotinha, né? E aí ela ouviu a conversa mal ouvida, esse negócio de junto no recreio, junto todo dia, né? Aham. Já tá bem? Machucou? Não. Deixa eu ver, ela te jogou no chão. Nossa, Gabriel. Hã? Olha as costas da menina. Deixa eu ver. Nossa. Aham. Ai, meu Deus. Mas, sem ressentimentos, viu? Uhum. A gente vai... A gente vai indo, né? É, vamos, vamos, viu? Vamos. Fica aqui, vem falar na família. Oi, gente. Se vocês quiserem vir também, né? É, vamos embora. Vamos embora. Desculpa, vamos lá fazer uma pipoca, porque... É, né, bebê? Barraco. Barraco no meio da rua. Barraco no meio da rua. Vamos embora. Vamos embora. Olha, os dois agora se abraçando. Ah, que lindo, né? A gente passou vergonha pra nada. Todos os vizinhos olhando na janela, briga aqui fora, aqui, e vocês aí se abraçando. Oh, meu Deus do céu, gente. Vamos embora, vai. Vamos embora pra casa. Vamos embora pra casa, usando a pipoca, e acalmar essas crianças. Eloísa, pode sentar, mocinha? Pode sentar, porque você sabe que você tá de castigo, né? Castigo? Castigo sim, você não pode sair batendo nos outros, a torta é direita, Eloísa. Mas se fosse o Gabriel, e você fosse criança, com certeza você faz isso. Ah, e se fosse o Gabriel, é outra história, mas não é o Gabriel, tá bom? É, se fosse eu, ela já teria me matado. É. Então, aí eu sabe que eu vou matar ele. É ele, não o nosso criança. Mas você não namora, eu já tinha, já tinha que ser o amigo. E você já me namorava o Gabriel na época de criança, e você gostava dele. Eu não gostava do Gabriel de criança. Oh, meu Deus do céu, vamos ver quem que tá lá. E você também rolou, mocinha, você não me enrolou. Tá mesmo? Oh, meu Deus, a Eloísa sempre é difícil, porque é tão difícil, gente. E ela é rebelde. Ela é muito rebelde. Oh, meu Deus. Meu Deus, quem que... Eu me falo que é a gangue. Que lego. Uh, meu Deus. É, oi, bom te ver, há quanto tempo que eu não te vejo, como que você tá? Olá, tudo bem? Tô, tô indo. Mano, o que que aconteceu aí? Você conhece ela? Deixa eu abrir aqui pra você. Mas ela é minha filha. É o quê? É o quê? É o quê? Entra aqui, fica à vontade. A menina do limoero? É. Deixa eu ver, o zóio tá meio... Tá meio... O que que aconteceu aí? É, entra, entra aqui. Vamos tomar o café, né? Bora. Fica à vontade. É seu pai? É, eu sou o pai dela. E outra coisa, pô. Meninas da toda arranhada, toda batida. Eu falei, ué, aqui que aconteceu um assalto. É. É o pessoal da Bruna. É, é. É uma história um pouquinho complicada, sabe? É uma história meio longa, sabe? Vem cá. Mas, é, eu acho que é uma pessoa que você tem que conhecer. E a pessoa tem que explicar isso, né, Gabriel? Né? Eloísa. 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 Oi. Ah, você mesmo que a gente tá procurando. Eu vou te levantar e vim te explicar. Que o pai da menina que você bateu tá aqui. E agora? E agora? Olha o tamanho dele. Oi. Oi, o que que aconteceu? Você quer a brinqueda aí? É. E o Yuri também, a vida de proteger? Opa. Ele tava brincando esse aqui. Em vez de proteger, se ele encostar um dedo nela, eu pego ele na porrada. Você não pega ele na porrada, que senão apanha você e mais tarde tem o pai. Ah, eu pego ele e você na porrada. Não pega nada, Jotinha. Não, sim. Jotinha, vai. Senta lá, vai. Jotinha, para de provocar, para de causar mais causa. Então, na verdade, foi um grande mal entendido, sabe? Eu tive que deixar tudo lá. O Renato tá me esperando. A minha filha, imagina, desse jeito. Chegou desse jeito em casa. Falei, Renato, vou ter que ir lá. Peguei vim aqui rápido para ver o que tá acontecendo. É. É o riso que você fez. É bom mesmo, para você não chegar perto mais o Jotinha. Mas ele não tem o seu nome ali. Ele tá com seu nome. Ah, ele tá com uma tatuagem meio grande escrito meu nome. Não vai não. Não tô vendo não. Não tô vendo. Não, não vai não. Não vai não. Ninguém tatuagem. Como você tá vendo, Boto, elas começaram a brigar por conta do Jotinha, porque... Nossa, tem bom gosto, hein? É, então. Até porque vocês são muito novos para brigar para o menino, né, meninas? Né, crianças? Lembrando. E eu tô aqui há mais tempo, tá bom? E eu conheci ele há mais tempo do que você, tá bom? Ah, 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 ah. Eu não conheci ele. Eu não conheci ele. Você não tá vendo que ela é amiga dele? Entendeu? A gente não trata assim as amigas. Você parece uma palhaça com esse olho roxo. Eu não... Eu não sei... Ai, ligou sem palavras, não. Fiquei, fiquei. Ô, meu Deus. Gente, você tá vendo? A Heloísa pede desculpa agora. Vai. Bora, bora. O que eu te ensinei? O que eu te ensinei? Desculpa, menina estranha. Não é? Direito. Qual o nome dela? É Ana. Desculpa, Ana. Não, eu te desculpo. Tá bom. Ana, desculpa o seu lado. Pera aí, você não vai desculpar? Vem aqui, vamos, vamos, vamos subir, vamos. Vamos lá, eu vou cuidar do seu. Onde você vai? Você vai... Eu vou cuidar do olho roxo. Isso é? Oxi. Será que ela foi resolver a Andina de outro jeito? Será que elas falam... Bruno, e aí? O que não tá acontecendo, cara? Ai, eu acho que eu vou precisar da tua ajuda. Bota o dia, uma tá pro pouco, uma na outra, né? Você tem uma gangue aí, cara, e fica brigando, eu não tô entendendo. Não, não, não. Não tem gangue no bairro, mas a gangue, graças a Deus, não são meus filhos. É, eles não moram aqui não, tá? Não precisa se preocupar não, né, gente? Esses aqui são só minhas filhas auditivas e a turma da Mônica. É. Não, eu não tô doida, é a turma da Mônica. Depois eu explico, é estranho explicar isso pras pessoas, mas vamos atrás delas. Eu acho que se você conversar com a Ana e eu conversar com a Heloísa... Mas se você já parou pra pensar que elas estão brigadas, você acha que elas não iam subir pra tratar do olho, né? Iam subir pra... Ah... Vamos, vamos, vamos atrás. É, né? É melhor a gente ver o que tá acontecendo. Você fica à vontade, viu? Eu acho que eu tô... Heloísa! Eu acho que fica tranquilo. Heloísa! Heloísa! Não é pra bater na menina de novo, meu! O quê? Olha aí! Eu não tô jogando mais. Nossa, a escada é nessa casa, é um labirinto ainda por cima. É. É, mas até que... Até que... É bom essa distância. Elas tão... Olha que pontinha. Ana! Oxi! Elas tão jogando Mário. Elas tão... Se resolver? Próximo! Ixi, que até esqueceram de você, Jotinha. Ah, mas eu vou jogar depois, hein? Acho que você tá sobrando agora, Jotinha. É. Aí, tá vendo? As crianças são assim, eles brigam, eles se resolvem, depois... Depois brigam de novo, né? Eu peço desculpa, Bruna, de chegar assim. Não, a gente que se desculpa, né? A gente que pede desculpa. A Heloísa, ela é rebelde, ela é difícil mesmo, Boto, mas... Mas o que vai fazer, né? Ela tem um bom coração. É porque ela gosta muito do Jotinha. É que assim, a gente é pai, sabe como é que funciona pai. O cara chega, a gente nunca quer ver o meu filho de senhor. Com o olho roxo, né? Você desculpa a gente, tá? Não, tá tranquilo. Né, Luísa? Nem responde. Oi? 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 Tá vendo? Criança, né, Boto? Contando que elas fiquem amigas agora, pela gente, tá tudo bem, né? É, eu não preciso envolver polícia, entendeu nada? É, nem briga das crianças, né? Nem briga das crianças, é, né? Tá tranquilo, eu peço desculpa a vocês aí. Beleza? Desculpa a gente, tá? Segue férmido, claro. Mas eu falo uma coisa, eu encontrei ela com o Jotinha lá no Limoeiro, vocês moram perto? Então, mais ou menos, o que que acontece? O Jota é da nossa turma lá do Renato, e a gente se conhece há anos. E o Jotinha também, eu tenho sempre contato com o Jotinha, até ele que me passou o número da casa de vocês, tudo pra me achar. Ah, é? Então, vira e mexe, eles tão conversando com o WhatsApp. Ah, que bonito, né? É, tipo assim, ó. X novo. Vocês tão conversando com o WhatsApp, no Instagram, sabe? Então, tipo, não é pra ter ciúme porque tão querendo... É, amigos. É, foi um grande mal entendido, então, né? É, eu perguntei se mora perto, que aí eles ficam amigos, né? Até porque... Até porque brigar por macho, ainda mais o Jotinha? Hum, você, né? O Jotinha é feio, que é um saci também, desculpa, Jotinha. Vai, eu? Eu tenho pai. É, você parece seu pai, né, cara? Aí não ajuda também, não, né? É, a gente fala assim, mas você sabe que eu gosto de você, né? Parece. É, pelo menos a Bruna gosta de mim, né? É. Por que ela tá pegando minha mão? Porque eu tô pegando a sua mão, porque eu quero quebrar esse livro. Sai, fora. Parece uma tariparuga fora do caso. Vamos aproveitar que as crianças se deram bem e vamos aproveitar pra, sei lá, tomar uma aguinha, pôr os papinhos em dia com o Boto? Bora, bora lá, bora lá, Boto. Obrigado, viu? Isso resolve. Criança. É confusão. Não é fácil, né?